Fala, galera da internet! Meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo vamos falar sobre estruturas algébricas e classificá-las. Primeiro, o que vem a ser uma estrutura algébrica? Bem, ela é um par composto por um conjunto A diferente de vazio e por uma operação binária em A. Nos vídeos anteriores, vocês viram o que é uma operação binária em A. E as notações são essas. Ou você adota essa de cima ou com parênteses aqui que é de baixo. O que significa isso? Significa que nós estamos resumindo aquela escrita onde asterístico é uma função que vai de A cartesiano A em A, onde nós pegamos os elementos de A cartesiano A e associamos a elementos de A através da operação asterístico, que é a operação A. Asterístico B vai resultar em um elemento C que pertence ao conjunto A. Beleza? Agora nós vamos classificar essas estruturas algébricas. As estruturas algébricas podem ser classificadas da seguinte maneira. Grupoide, semigrupo, monóide, grupo e dentro de grupo temos ainda grupo abeliano. No vídeo de hoje vamos falar sobre o grupoide. Um grupoide nada mais é do que um par que tem um conjunto não vazio e uma operação interna. Esse interna significa que se você operar elementos desse conjunto, o resultado serão elementos também pertencentes a esse conjunto. Como por exemplo, vamos pegar o par que tem como conjunto não vazio o conjunto dos números inteiros e a operação interna de subtração. Beleza? A operação de subtração é interna Z, porque você pega quaisquer dois elementos de Z e subtrai um do outro. O resultado vai ser um elemento de Z. Isso já garante que essa estrutura algébrica é um grupoide. Ela não precisa ter elemento neutro, simétrico, propriedade associativa ou propriedade comutativa. Bastando ter a operação interna, já é um grupoide. Agora, vamos verificar que isso daqui não possui a propriedade associativa. Vamos pegar três elementos de Z. Vou chamá-los de A, B e C. Então são elementos de Z. A gente tem que A operado com B operado com C e a operação aqui é a subtração é diferente de A operado com B operado com C. Isso está claro, né? Aqui a gente tem A menos B mais C e aqui a gente tem A menos B menos C. Então essa operação não é associativa, beleza? Agora a gente vai verificar se ela vai ser comutativa ou não. Vamos pegar dois elementos de Z. Então vou pegar o A e o Bzinho de Z. E a gente tem aqui que A menos B não é a mesma coisa que B menos A. De cara a gente já tem isso. Agora a gente vai verificar se existe o elemento neutro. Vamos tomar então dois elementos em Z. Vou chamá-los de A e de E. E para que o Z tenha elemento neutro, o E tem que satisfazer a seguinte propriedade. O A menos E tem que ser igual a E menos A. Ou seja, A operado com E, operação e subtração, tem que ser igual a E operado com A, que tem que ser A. Se o E for o elemento neutro. Você vai ter que fazer A menos E igual a A, depois vai ter que fazer E menos A igual a A. Então fazendo A menos E igual a A, a gente tem que menos E é igual a zero. Se o menos E é igual a zero, o E tem que ser zero. Agora fazendo essa parte aqui, E menos A é igual a A. Então a gente tem que o E é igual a 2A. E não pode, né? Porque o E, como vocês vão ver no futuro, o elemento neutro é único. E aqui nós só vamos ter que esse elemento é igual a esse se o A for zero. Mas o A é um número qualquer, a dizer, ele não é zero, ele é um número qualquer. Então não temos elemento neutro. Ou seja, essa operação não possui elemento neutro. E como você pode ter visto no vídeo anterior, se ela não possui elemento neutro, ela não possui simétrico. Por quê? Porque o simétrico, vou pegar aqui um Azinho e uma linha pertencente a Z, esse A linha, para que ele seja simétrico de A, ele tem que cumprir isso. O A operado com o A linha tem que ser igual ao A linha operado com A, que tem que ser igual ao elemento neutro. Mas não tem elemento neutro, então não tem simétrico. Beleza, galera? Então, o que é um grupode? O grupode é um par que tem um conjunto diferente de vazio, munido de uma operação interna. É aquela operação que vai fazer com que o resultado pertença ao conjunto que você está trabalhando. é interna e ela não precisa ser associativa, comutativa, possuir elemento neutro ou possuir simétrico. Beleza? Tem livro que fala que grupode não assume isso. Eu estou admitindo que grupode pode assumir isso ou pode não assumir também. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre semigrupo e monóide. Um abraço a todos e até mais. Espero ter conseguido ajudar os senhores e espero que os senhores me ajudem também fazendo a sua doação. Basta clicar aqui, colocar o valor que você quiser, coloque aqui recorrente para não ter que fazer isso toda hora, preencha isso e nos ajude a manter o canal funcionando. Lembrando, é o valor que você quiser, ok? Pode ser R$1, R$2, R$10, você que sabe.